E aí galera, tudo bem gente? Começando mais um videozinho aqui pra esse canal, estamos aqui na pia com esse filtro barra torneira, ó, fininho aqui, lavando essa louça aqui pra jantar depois do almoço Eu quero deixar aqui a louça pra ficar lavadinha e começar a organizar ali o armário, porque ainda não mexe no armário, tá? Vou lavar aqui a louça, porque não pode juntar muito, né? Ah, e outra coisa, eu vi todas as dicas que vocês deixaram lá, eu tô bem na dúvida, tá? Do qual eu vou comprar, eu tava pensando em comprar aquela da Lorenzetti, que eu gostei muito dela, né? Só que ela é branca, meio de encardir, sabe? Apesar que não é só limpar, né? Mas aí eu vou comprar ela amanhã, que eu vou em Campo Grande, e eu vou confirmar, ver se eu vou comprar a Lorenzetti mesmo De repente lá eu acho até mais barato, inclusive eu até olhei na Shopee e tá o mesmo preço quase da loja, tá? Ali na loja tava R$110, né? E na Shopee eu acho por R$98, R$110 também, não achei mais barato não Então, né? Pra pressa que a gente tá, às vezes é melhor comprar ali Mas de repente em Campo Grande é mais barato Aí eu vou dar uma olhadinha lá E aí depois eu quero até mostrar um negócio pra vocês, que eu não posso comprar uma torneira que seja muito comprida Porque aqui a pia é curtinha, né? Tem que prestar atenção nisso também Então eu vou adiantar aqui a louça, a gente lava tudo, tá? Pra gente já começar a mexer no armário E quero fazer várias coisinhas com vocês hoje nesse vídeo Não vai ser só organização não, tá bom? Então, bora gente, partiu! Acabei, lavei a louça toda Aproveitei e dei uma limpadinha também ali no fogão E aquele potinho ali é frango que tá descongelando ali dentro, tá? Ah, o negócio da torneira que eu tava falando Só pra comentar aqui pra gente concluir esse assunto Falei que não pode ser muito longa É porque a distância aqui, tá vendo, gente? É bem certinho, ó Ela já fica quase bem na beiradinha mesmo, né? E aqui também, ó Ela já fica bem no meio Então eu não posso pegar uma torneira que seja muito longa Pra não ficar caindo aqui pra fora É isso que eu também tenho que tirar a medida Pra poder ver direitinho lá Mas enfim, essa parte aqui tá limpinha As compras estão todas aqui, ó Tudo aqui no canto Que eu vou mexer agora ali no... Até peguei o tripé aqui também Pra gente colocar o celular pra poder gravar direitinho Deixa eu mostrar aqui pra vocês Como que tá o ninho da Mafaga Fafa Vamos organizar daqui O arroz eu já até abri, ó Gostei desse arroz, viu? Achei ele bem bonzinho Que o arroz já tinha acabado, ó E o feijão também Eu abri o pacotinho do carioca que eu falei que tinha Pra cozinhar Aí tem dois potinhos congelados já lá no freezer E um outro da panelinha que eu já tinha feito Então, ó Por isso que eu não trouxe outro Porque esse aqui é o suficiente pra gente passar o mês Mas o pacotinho fechado que tá lá no saco, né? E o macarrão que a gente falou no vídeo anterior Era esse aqui, gente Tá vendo? Ele é bem fininho Ele é até número 10, ó A gente não tinha nem percebido Que era do fininho Ah, agora vai ficar esse macarrão aqui, ó Quando eu fizer sopa Que nem sei quando que eu vou fazer sopa Com esse calor brabo que tá aqui nesse Rio de Janeiro Aí eu faço Porque eu não sei receita com ele Depois eu vou até dar uma pesquisa Se vocês tiverem alguma receita, gente Pra usar ele Aquele fininho Aí tá aqui Vai ficar aqui parado Coitado Então eu vou tirar aqui as coisas Ó, ainda tem um pouquinho De café Ainda tem um pouco de farinha de trigo Mas eu trouxe outra O feijão O arroz, né? Que eu abri Esse pacote de lasanha também ainda tá aqui Quero ver se eu faço lasanha esse mês Eu passei uma fita ali Porque tava rasgadinho, né? Aí eu passei a fita pra ficar lacrado Mas tá aqui Deixa eu ver Ah, a garrafa de óleo Que eu falei que tinha uma fechada E tem uma aberta ali Tem um creme de leite Um chazinho Fermento A farinha também A gente já abriu, ó Falei pro caralho Que eu ia pegar duas Ele bem esqueceu Ou se fez de desentendido Não sei Aí quando a gente for fazer compras de carnes Eu vou pegar mais uma Porque, ó Não tem muito não Só tem um pouco Esses dias todos a gente já comeu Em dois dias Aí ele tem mais um pouco Aqui é sal Deixa eu ver Macarrão Pequeno E aqui macarrão Parafuso Papel toalha Deixa eu ver Ah, ainda tem um pacotinho de preto aqui também, ó Tá vendo, gente? Por isso que eu não compro muito Porque dá pra passar o mês, ó Então Pacote de feijão Já tem um restinho de Todd aqui Aí agora eu vou tirar tudo Pra gente poder dar uma limpadinha, né E organizar as compras Vou pegar ali, ó Trazer aqueles sacos ali Tudo pra cá Vou limpar o armário com esse daqui O IP, tá? E tem um restinho de nada, ó Dá pra ver Acho que dá pra ver no vídeo Balançando aqui, ó Tá vendo? Restinho de nada De nada Eu tenho que comprar dois agora Quando a gente for final de semana Fazer as compras das carnes E limpeza Pra quem não sabe, né, gente? A gente até esqueceu de comentar Que no vídeo de compra A gente sempre faz separado, tá? Carnes e limpeza E as compras do pesado Que a gente fala Tá bom? É E aí eu vou comprar dois Porque um só não tá dando conta, não É Agora eu vou comprar do Suprema de novo Que eu também amei Amei, amei, amei Aí eu vou passar aqui um paninho Só pra tirar a poeira Porque não tá sujo, não É só a poeirinha mesmo Não precisa nem esfregar Agora eu vou passar assim, ó Mas eu vou dar uma esfregadinha Com esponja O restinho do restinho E agora é esfregar Então bora esfregar Já secou ali, tá? Então aqui não tem muito segredo Vocês já sabem como que eu organizo, né? Boto as coisas que estão lacradas Na parte de baixo Que tiver aberto E o que eu uso mais Eu boto na parte de cima Tá? Aí como aqui eu já abri o arroz Eu vou deixar ele em pezinho Ó Aí eu deixo ele assim, ó Fica mais fácil de eu pegar ele Toda hora que eu vou fazer o arroz Né? Deixa eu achar aqui o feijão Que eu muto aí tudo aqui, ó Tem o açúcar Nossa, eu tô lá embaixo Pera aí O açúcar Ai, gente Queria tanto ter comprado o demerara Mas Muito caro, né? Lá no açaí que é mais barato Três e pouco Eu vou lá no açaí Eu vou comprar uns quinze reais De açúcar demerara, sabia? Vou deixar guardado Porque é muito bom E eu acostumei já com aquele açúcar Agora eu tô achando esse daqui Muito doce Vocês acreditam? Acho que também é meio Da cabeça da gente, né? Mas eu tô achando ele um pouco mais doce Assim Então eu tô colocando bem pouquinho Não coloco muito mais, não Antes até colocava mais Mas agora eu dei uma boa diminuída Aí eu coloco aqui o macarrão Deixa eu ver o que eu tô fazendo Macarrão Vou colocar o café Aqui em cima Deixa eu ver Colocar a farinha Ah, vou colocar a farinha aqui no café Pera aí Vou fazer assim E o arroz, hein, gente? Vocês viram o preço do arroz? Como tá caro Eu achei caríssimo Caríssimo Mês passada a gente pagou Foi, acho que foi 17 reais Não foi? 17, 18 Por aí Agora o mais barato que tinha lá tava 20 reais E os outros 20 e pouco, né? Tava mais ou menos o preço do assalho também Porque geralmente fica um pouquinho mais caro lá, né? Muita passada Muita caro o arroz Deixa eu ver mais o que eu vou colocar aqui na parte de baixo Acho que na parte de baixo é isso Mas tem que colocar mais coisa Tá muito pouco aí Pera aí Vou colocar sabe o que? Miojo Aqui na parte de baixo Ah, esse café aqui solúvel Eu não vou fazer agora Agora eu vou deixar pra fazer também quando Café solúvel, né? Aquele caputino que eu falei pra vocês, né? Que eu quero fazer Quando eu for no Guanabara de novo Porque eu vou comprar um Eu ia fazer com um tod Cadê? Eu ia fazer com esse tod aqui Mas eu acho que vou comprar o Ovo maltine Que aí fica aqueles Aqueles crocantezinhos, sabe? Eu acho que vai ficar muito gostoso Então eu vou ver se eu compro o ovo maltine E aí pra fazer ele aí Eu faço na outra semana Vou deixar aqui guardadinho Esse aqui vai ficar na parte de cima Deixa eu ver mais o que eu vou colocar aqui Bom, gente Eu acho que agora eu vou fazer o seguinte Vou terminar de organizar tudo aqui E aí já volto com tudo, ó Prontinho Mágica da mão Bora então? Partiu E ficou assim, galera Acho que aí ficou bom Tá organizadinho, ó Consegui colocar ainda as coisas aqui Que estavam abertas no cestinho Coloquei o leite ali atrás Aí tem leite ninho aqui em cima Tem leite ninho aqui embaixo também Que não coube tudo ali As duas garrafas de óleo O ketchup O elefante Gelatina Inclusive a gente vai fazer gelatina daqui a pouco Vou até tirar duas de morango pra fazer Creme de leite As coisinhas aqui Aqui embaixo ficou então arroz Café, açúcar Macarrão, biscoito Miojo O Todd O outro ninho E ali feijão Farinha de trigo Macarrão Pipoca Milharina também tá aí embaixo Tá assim, gente Gostei Gostei Tá bem organizadinho Consigo pegar tudo fácil Tá ótimo Graças a Deus Armário cheio Mais um mês Obrigado, Jesus Fala, galera Aqui é o Vinicius E hoje eu vou fazer uma gelatina de morango Aí é simples Primeiro você pega uma aguinha Tipo assim, ó Ótimo Já coloquei água Mas antes de colocar essa gelatina de morango aqui Pra te ajudar de um adulto Mamãe, liga o fogo aí Não, querendo fazer vídeo de receita igual o pai dele Agora só esperar a água ferver Qual que é a água ferver? Agora vamos jogar a gelatina de morango Primeira gelatina E um... Oh, yes Já foi a primeira Agora vai ser a segunda Segunda E pronto Agora não vai te mexer, hein Mistura Vou pegar a peça assim Mistura 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 Agora eu virei isso aqui Deixa eu encher aí, mãe Por favor Deixa eu encher aqui 500 ml de água gelada É isso? Sim Ah, meu Deus Pera aí Deixa eu ajudar aqui, amor Meu cozinheiro Pera aí Ainda bem que tem esse copo de medida aqui Sim, a gente não sabe as medidas Pois é Ótimo Agora eu só coloco a água aqui Devagar, hein É, 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 é Pronto Eu não aguento, não Continuar, hein Obrigado, mãe De nada, meu amor Ah, esse é... É demais esse menino É o cozinheiro da mãe dele Do pai dele Ele tá doido pra cozinhar A gente já comentei com vocês isso, né Que ele viu o pai cozinhando E aí, tá pronta essa gelatina? Eu acho que tava dando Tá pronta? Só esse menino Que já vai ficar pronto, hein Ah, então tá bom Tô vendo você empurra a panela pra lá, ó Prontinho Agora é só desligar Pronto Eu esmogo ele Esmogo Deixa eu colocar no pote agora Pra gente comer Não sei se vai dar pra comer hoje ainda não, né De repente só amanhã Porque esse carro aqui tá Tá demorando pra gelar as coisas Deixa eu pegar ali uma vasilha Pera aí Eu vou colocar nessa vasilha aqui Já até dei uma lavadinha Só que ela não tem tampa Mas eu vou pegar um prato ali Que dá pra tampar ela Pra ficar na geladeira Pera aí, garoto Deixa que eu faço isso Tá bom Isso aqui tá quente Pera aí Deixa eu virar aqui Deixa eu ficar certinho aqui Ah, ficou bom Vou pegar ali o... Prato Pera aí, deixa eu pegar aqui Esse aqui, gente Porque aí não tem tampa E aí tampa certinho Não vai ficar com cheiro de geladeira Não é nada Só colocar na geladeira Consegue levar? Sim Vai Então vamos Tá quente? Tá Tô sentindo Vem Passa pra cá Olha a manobra Olha a manobra Meu Deus do céu Vai Bota aqui Vai Isso Pronto Tá muito bom esse garoto Obrigada, cozinheira Mas antes O que? Porque eu tô mal prontinho A gente tem que lavar esse todinho Que eu ainda nem lavei Não sei se de passar álcool neles Deixa eu dar uma lavadinha aqui Pronto Muito obrigada pela sua ajuda Cadê o pano de prato? Aqui está Obrigada Obrigada pela ajuda Cozinheiro E aí, gente Esse cozinheiro tá aprovado? Sim Ele mesmo já fala que sim Esmaga com ele Pega Vai lá tomar seu todinho Tchau Tchau Dia seguinte A minha mãe foi trazer a gelatina Que ficou pronta Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tantam E nem cai Deixa eu ver Tira a mão, garota Tentaria que eu ficar colocando a mão Ficou prontinho aqui, gente Deixa eu colocar aqui no potinho Pra gente experimentar Cheguei agora da academia Lógico que não ia ficar pronto no mesmo dia Com calor e ainda tá quente Mas já falou que vai chover hoje à noite Vamos ver se esse cozinheiro aqui é bom Vamos ver Deixa eu pegar Vai comendo E aí? Hum Não pode falar que a boca cheia não Prefiro de uva Prefiro de uva? Eu sabia que ele ia preferir de uva Sabia Mas gostosinha, viu? Eu tenho a gelatina de uva, tá? Então é isso, pessoal Vou finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem que a criança faça mais receita Comenta aí Vinícius faz receita Que aí eu vou colocar ele pra fazer receita Pelo menos uma vez por semana Já que eu não consigo colocar o pai Bota o filho pra cozinhar, né? Então antes que eu me esqueça Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Segue a gente no Instagram Que vai ficar aqui passando E ó Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau